Muita gente não sabe trocar um podijão de gás. E ainda, muitas pessoas não sabem que a mangueira do podijão de gás e o registro tem validade. Eu vou mostrar para você tudo isso e irei também passar dicas de como economizar o seu gás, podendo durar de 10 a 15 dias a mais o seu gás de cozinha. Se liga na dica que ela é super mega 10! Você sabia que o registro e a mangueira do seu gás tem validade? E que essa validade é de 5 anos após a fabricação? Então, dê uma olhadinha no registro e na mangueira do seu gás e verifique se eles estão na validade. Observe que vai estar marcado na mangueira a validade 2023 e também temos essa informação marcada aqui no nosso registro, validade até 2022. É muito importante por causa da vida útil dos materiais e componentes aqui. Outro detalhe importante que você deve sempre se preocupar é verificar se as presilhas, tanto aqui como a do fogão, estão bem apertadas. Observe, elas não podem estar rodando. Se estiver rodando, haverá perda de gás nessas conexões. Vamos agora conectar o nosso registro no podijão. Aqui no podijão nós já temos algumas informações importantes. E a principal delas é não fure. Você não pode utilizar nenhum tipo de material cortante ou perfurante para poder fazer a ligação do seu registro. Simplesmente basta tirar esse selo com as próprias mãos. Pronto, tirou. O que você vai fazer? Vai conectar o registro. Atente-se para o seguinte detalhe. Deixe o registro na posição fechada para fazer a conexão. Porque na hora que a gente for conectar o registro, ele vai aliviar através desse orifício no centro do registro. Observe. Mantenha o registro totalmente na vertical. Encaixe e vai rosqueando no sentido horário. Cuidado para a conexão não entrar torta aqui e dar vazamento. Não tem muito segredo. Fez a conexão. Aperta bem com as próprias mãos. Não há necessidade de utilizar nenhuma ferramenta para fazer aperto. Agora nós iremos fazer o teste de vedação. Para verificar se tem algum vazamento. Para fazer o teste de vazamento, eu vou utilizar essa esponja com sabão. E vou passar nas conexões entre o potijão e o registro. E observar se vai levantar alguma bolha. Vocês podem observar. Não levantou nenhuma bolha. Deixa eu completar aqui na parte do fundo. Não tem bolha. Significa que não há vazamento. Não utilize nenhum tipo de fogo para verificar se há vazamento ou não. A forma correta e segura é esta apresentada aqui para vocês. Vou fazer a limpeza e mostrar agora dicas de economia de gás. A primeira dica para você economizar gás é feche o registro do seu gás toda vez que você sair de sua casa. Porque caso ocorra algum vazamento entre o registro e o fogão ou até mesmo no fogão. Você não estará perdendo gás com o registro fechado. Dica número 2. Verifique a conexão da mangueira aqui no registro e também no fogão. Certifique-se que ela está bem presa. Isso vai evitar que o gás escape nessas conexões. Dica número 3. Não abra completamente o registro do seu fogão. Por que? Desta maneira você está mandando uma pressão muito forte nas saídas da boca do fogão. Principalmente se você usa uma ou duas bocas somente do fogão. A dica é deixar um quarto de volta. Apenas. Desta maneira você vai estar economizando e aumentando de 10 a 15 dias a durabilidade do seu gás. Se você for utilizar mais bocas do fogão, aí sim você manda a pressão total dele. Caso use uma ou duas bocas, pode deixar um quarto de volta. Esta foi a dica de hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.